É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. Futebol de alto nível aqui no Albaí de Stereum daqui a pouquinho. Tô contigo e não abro ao vivo na tela da EA Sports aqui. Direto do Albaí de Stereum, jogo de hoje. Aqui na cabine, eu, Gustavo Villani, com um grande amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro, para todos os lances. Primeiro passo das duas seleções, isso é Copa do Mundo da FIFA no Catar, valendo três pontos. Fase de grupos, tô achando que vem coisa boa por aí, Caio. Villani, que prazer estar aqui com você, amigo, para acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Acho que a gente tem tudo para assistir um grande jogo hoje. A CIDADE NO BRASIL Tira a escalação do Catar. E aí, Caio Ba, o que esperar hoje? Aquele time de sempre, retrancado, esperando para depois atacar? Acho que vai ser isso mesmo, Villani. Eles gostam de se defender e jogar no erro do adversário. Tá no DNA dessa equipe. Hoje, acho que eles vêm de novo com essa proposta. É essa. Equipe Armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí, acho difícil de ser vazado. Começou o dia de estreia para as duas seleções e a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Gonçalo Plata com ela. Estrada. Agora com o Plata. Porta fechada. Não tem outro jeito. Tem que tocar. Com ela, Valência. Arrepia. Atira dali. Preciso. Intercepta o passe. Encapia com a bola. Torres. Cai cedo. Estrada. Mendes. Atenção. Bola enviada. Gol. Logo de cara. Dá 1 a 0. E a bola entra na gaveta. Golaço, Caio. Golaço. Só dá para o goleiro levantar a cabeça e buscar ela lá no fundo do gol. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Pudiaf. Vai carregando no ataque. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Bola perdida. Enervalência. Vão ganhando o campo no ataque. Bola alçada. No tumulto. Corta o cruzamento. Manda para longe. Bom corte. A jogada era boa. Toca para o Mali. Chega bem. Acaba com o ataque. Está no ataque. Os companheiros pedem a bola. Mandou por cima. Quero ver. Com ela, Valência. Pega o goleiro. Fácil defesa. Que presente, Caio. Fácil demais. Bateu de muito perto. Mas praticamente na mão do goleiro. Romain Ahmed. Almoesalhe com a bola. Com ela, Fif. Hatten com ela. Rouba a bola da boa na moral. Na defesa. Com ela, Valência. Para mandar para o gol. Perde, perde uma chance clara. Era para ampliar o placar, Caio. Com dois gols de vantagem no placar, dava para ficar bem mais tranquilo no jogo. É o tipo de lance que você pode decidir a partida. E esse gol vai fazer falta mais tarde. A posse é deles. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Desce o time, carrega no ataque. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Com ela, Fif. Ótimo. Desarme interrompe o ataque. Gonçalo, Plata. Agora com Plata. O time toca bem com a bola. Vai mantendo a posse. Chega bem na área e corta. Olha a chance. Bote sair rápido no contra-ataque. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Com ela, Fif. O árbitro confirma impedimento. Ajustadinho, ajustadinho. Apertado o lance duvidoso. Ener, Valência. Estrada. Com ela, Valência. Para fazer. Pega o goleiro sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Filani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Esse canteio é curto. Torres. É agora. Olha o gol. Gol. Para ampliar o placar. Com dois gols de vantagem. Caminho aberto para a vitória, Caio. E deixar as coisas mais tranquilas. Vamos ver se eles vão recuar. Ou se vão tentar aumentar essa diferença. Vilani, essa confusão na zaga é para deixar a torcida louca. A bola fica ali, correndo perigo. E ninguém conseguia tirar ela da área. Pediram para levar o gol. E a esporte se informa. 2 a 0 no placar. Podiaf com a bola. Arbitragem indica. Mais um minuto de bola rolando. Terminou. Intervalo de jogo no Alba It Stadium. Caiu a atuação dele. Está devendo no jogo de hoje. Vilani, vendo os números, fica ainda mais fácil a gente entender a atuação dele até aqui. Muito apagado. Aparecendo pouco para o jogo. Tem que aparecer. Tem que chamar a responsabilidade. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Gonçalo Plata com ela. A equipe desce para o ataque. Não sai o ataque. A bola é da defesa. Almoezale com a bola. Bola com o Alraidos. Bem. Recupera sem pênalti. Vai só na bola. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Apita. O árbitro é falta. Exagerou. O árbitro vai na direção dele. Está aí. Cartão amarelo. Decisão acertada. Foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Recupera sem pênalti. Recupera sem pênalti. Recupera sem pênalti. Recupera sem pênalti. Eles ficam lá atrás no campo de defesa, chamando o adversário. É agora. Agora com o Plata. Corta a zaga. O ataque era bom. Almoezale com a bola. Toca para o Mali. Com ela, Fiff. Aparece bem para salvar. Estrada. Enfia nas costas da marcação. Quero ver. A jogada parecia boa. Não deu em nada. Raten. Ao Raidos. Toca para o Mali. Raten com ela. E recuperou no ataque Rorró com a bola Atenção, pode sair o contra-ataque Erra o passe, devolve a posse de bola de graça Bola com o Alraidos Com ela, Fif Chegou bem, intercepta, mata o ataque Com ela, Valencia Intercepta o passe na hora H 25 minutos, segundo tempo Tem muita coisa pra acontecer Toca pro Mali Pra fazer e diminuir Faz milagre o goleiro Atenção, jogo parado Vai mudar Cobra, atenção na área Tentou afastar o cruzamento Não deu Não deu Segue o lance Trava, ainda tem jogo Com ela, Fif Com ela, Mohamed Defende o goleiro Fica com a bola Segura a bola Prefere esperar o apoio A posse de bola Bola muda de lado Pode sair o contra-ataque Eu quero ver Enfia a bola Enfia a bola Bota pra correr Carrinho desastroso Carrinho desastroso Mal calculado Pode até sair o vermelho O árbitro mostra cartão vermelho Recoloca o adversário no jogo, Caio É isso Agora vai ficar mais difícil Segurar essa vitória parcial Vai sobrar espaço Pro adversário buscar a reação Jogo parado Para a substituição Conduz na moral Pro ataque Boudiaf A intenção foi boa A execução ruim Direto nas mãos do goleiro Mendes Ener Valência Olha a chance do contra-ataque Com ela, Valência Olha só a batida Defendeu o goleiro Mergulha e fecha o gol Tem gente esperando para entrar Sobe a placa Vem a alteração Escanteio cobrado Na área E o goleiro fica com a bola Ela parecia ter perigo Ali veio mansa No entanto A chance era boa De cara Mas a finalização Foi péssima Com ela, Valência Com ela, Valência Que era o segundo gol Que era o segundo gol dele hoje Atenção Escanteio na área Afasta mal o cruzamento Segue o perigo Tome mais um escanteio Para bater Quero ver Bateu Vem o escanteio Na área Belo desarme Preciso Sem falta Gonçalo Plata Com ela É pra fazer Vai bem E faz a defesa Cobra curtinho Prefere não cruzar Para Para na marcação Acabou A pita O árbitro Pra vesta Da minoria Pra vencer Fora de casa Os dois gols De vantagem Mostram que a atitude Do time Foi a correta Vilanê Um resultado importante Dentro da competição Caio Caio Manda ele Para o fantástico Caio Eu gostei Da partida dele Hoje Vilanê Marcou um gol E ajudou bastante O time A conseguir Essa vitória Com ela Valência E aí Tchau